Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver probleminhas sobre frações. É o que eu venho falando aqui nas minhas aulas. Você precisa muito mais do que um curso. Você precisa de um método. Cursos preparatórios, você tem vários por aí. Mas o método você só vai encontrar aqui no grupo dos 5%. E para mostrar para você que realmente o nosso método é eficaz, que realmente estamos no caminho certo, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa para você ver que realmente aqui tem café no mundo. Então, se liga na parada. Vamos lá. Rapidex. Aquele motivacional. Vamos lá. Boa noite. Sempre fui uma aluna esforçada. Contudo, tendo ficado muitos anos sem estudar, vivia com problemas para achar as fórmulas na minha cabeça. Com matemática para passar e seus macetes, consegui fazer uma prova com mais facilidade e sem nervosismo. De todas as questões, errei apenas uma. Fiquei muito feliz com a minha nota. Obrigada, equipe matemática para passar. Luciana Santos, aluna do grupo dos 5%. Então, família, é isso aí. Você precisa muito mais do que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Então, se você está estudando para a Polícia Penal de Minas Gerais e quer ter um resultado igual o da Luciana, no final da aula, quando estiver faltando em alguns minutinhos, vamos trocar uma ideia. Eu preciso falar com você que tem uma luz no fim do túnel. Você vai, você pode gabaritar, detonar de fato, essas questõezinhas de raciocínio lógico dessa banca fanfarrona, a banca Selecon. Essa banca, ela é muito tranquila. Ainda com o método do MPP, cara, você vai gabaritar. Com certeza você vai gabaritar. Então, fique até o final, que daqui a pouco, como estiver faltando em alguns minutinhos para encerrar, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso específico. Temos um curso específico para a Polícia Penal e esse curso vai te ajudar a você chegar nos seus objetivos. Legal? Beleza? Por quê? Eu sempre falo nesses concursos para a Polícia Penal de vários estados, a matemática e o raciocínio lógico que define a parada. Porque direito, a galera geralmente gabarita. E raciocínio lógico, matemática e o português, a língua portuguesa é que define ali. Então, às vezes você erra uma, duas questões de raciocínio lógico e você está fora. Porque geralmente a média é muito alta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha sobre frações? Vamos lá. Vamos aprender frações em três passos. Legal? É isso que eu falo, né? Aqui tudo tem um método. Então, você vai aprender frações em três passos. Primeiro passo. Vamos lá. Meu olho está meio baleado aqui, mas eu estou fincado na rocha, cara. Eu estou aqui e eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Legal? Querer é poder. Então, eu estou aqui. Eu mesmo com o olho machucado aqui, né? Estou com um furunculazinho aqui no olho, né? Está me incomodando, mas eu estou aqui. Eu falei, não, eu vou dar essa aula. Eu preciso ajudar esses caras. Eu quero ver você aprovado. Eu quero ver. Eu acredito em você. E eu tenho certeza que com a minha ajuda você vai conseguir. Por isso que eu estou aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui se está tudo lindo. Vamos lá. Começando aí. Primeiro passo. Vamos lá. Saber as operações. Cara, início de conversa. Você tem que saber as operações. Tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir as frações. Para início de conversa. Então, o primeiro passo é saber as operações. Então, vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente relembrar esses conceitos básicos. Beleza? Vamos lá. Letra A. Dois terços mais um quarto. E aí, galera que já assiste nossas aulas. Qual o método que eu vou utilizar para somar essas duas frações? Pô, Marcão. Pô, já está no sangue. Eu vou utilizar aqui o método da borboleta. É isso aí. Como é que funciona o método da borboleta? Olha como é fácil. Vamos lá. Método da borboleta. Como é que funciona? Primeiro passo. Você vai multiplicar embaixo. Multiplica embaixo. Então, três vezes quatro vai dar quanto? Doze. Então, o primeiro passo, você multiplica embaixo. Depois, você cruza. Multiplica embaixo. E depois, você cruza. Aí, você vai multiplicar aqui. Quatro vezes dois vai dar quanto? Oito. Três vezes um vai dar quanto? Três. Aí, ficou fácil. Oito. Mais três. Vai dar quanto? Onze. Então, o resultado dessa soma foi onze dozeavos. Então, é muito fácil. Multiplica embaixo. Faz o X. E depois, cruza. Legal? Então, esse macetezinho, ele é válido para soma e para subtração. Tá legal? Então, eu vou aplicar novamente na letra B. Como eu falei, esse macete, ele é válido para soma e para subtração. Então, antes de você falar em baixo, então faz outro exemplo. Já vou fazer agora. Só que agora é com a subtração. Mas, a ideia é a mesma. Três quartos menos um terço. Vamos lá. É um processo. Tudo tem um passo a passo. Então, vamos lá. O que você vai fazer primeiro aqui? Você vai multiplicar em baixo. Muito fácil. Multiplica em baixo. Ó, matemática é isso. É repetição. Multiplica em baixo. Quatro vezes três. Vai dar quanto? Quatro vezes três. Pô, vai dar doze. Multiplica em baixo e depois cruza. Ó. Aí vai formar a borboletinha ali. Três vezes três. Vai dar quanto? Nove. Quatro vezes um. Vai dar quanto? Quatro. Só que agora eu estou subtraindo. Então, vai ficar nove menos quatro. Vai dar quanto? Cinco. Vai dar cinco doze avos. Essa seria a resposta da letra B. Então, com o método da borboleta, detonamos a letra A e a letra B. Legal? Zero trauma? E aí? Você gostou? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Coloca aí. Dá essa moral aí para o tio Marcão. Vamos lá. Matamos aqui, né? Relembramos aqui a soma e a subtração. Agora, na letra C, temos ali a multiplicação. Então, na multiplicação, não posso aplicar a técnica, o método da borboleta. Então, cuidado. Nem tudo eu posso fazer isso. É só na soma e na subtração. Então, vamos lá. Três quintos vezes dois cétimos. Então, olhando aqui, não dá para simplificar ninguém. Então, eu vou multiplicar. Ó, multiplica em cima. Multiplica embaixo. Zero trauma. Tudo língua. Três vezes dois vai dar quanto? Seis e cinco vezes sete vai dar trinta e cinco. Então, o resultado aqui seria seis trinta e cinco avos. Então, não tem muito o que falar aqui. Marca o V da vitória e simbora. Na letra D. Na letra D é uma divisão. Aí é o que a gente aprendeu lá com a tia Teteta. Como é que a gente faz, né? Divisão entre frações. Ó, repete a primeira. Ó, repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, oito sétimos vai virar sete oitavos. Aí, qual é a malandragem? Aqui, nesse caso, dá para simplificar. Ó, eu vou cortar aqui o oito com oito. Ó, pô, pô. Eu posso simplificar em cima, embaixo. Ou eu posso simplificar também na diagonal. Então, eu vou cortar aqui o oito com oito. Ó, pô, pô. Detonei o oito. Então, como não dá para simplificar o sete com nove, então, a resposta final seria sete nomos. E assim, detonamos a letra D. E finalizamos aqui o primeiro passo, né? Relembramos aqui as operações com frações. Agora, passamos para o segundo passo. Segundo passo é saber encontrar a fração que sobrou. É isso aí. Aqui o papo é reto. É 100 lero, lero. É só o néctar. É o que você precisa para você arrebentar na prova. Então, o segundo passo é saber encontrar a fração que sobrou. Olha que legal. Letra A. Comi um terço da barra de chocolate. Determine o que sobrou. Lá na tia Teteta, né? Como é que você aprendeu isso daí? Você usava a técnica do chocolate, né? O que significa a fração um terço? É uma parte de três. Então, você vai pegar a barra de chocolate e vai dividir essa barra em três partes. Não é isso? É só você olhar o denominador. O denominador não é três? Então, você vai dividir a barra de chocolate em três partes. Um terço. O que significa um terço? Significa que você comeu uma parte de três. Pô, se você comeu uma parte de três, sobrou o que aí? O que que sobrou? Pô, se você comeu uma parte, Pô, Marcão, sobraram duas. Então, pela técnica do chocolate, lá da tia Teteta, a fração que sobrou seria dois terços. Eu comi uma, sobraram duas. Obviamente, sobraram duas. Claro que você não vai ficar fazendo isso na prova. Qual é o bizu? Qual é o néctar? É só você pegar o de baixo e o subtraído de cima. Então, quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e o subtraído de cima. Quanto é que dá três menos um? Dois. Então, a fração que sobrou é a fração dois terços. Acabou. Acabou. Zero trauma. Pegou? Pegou a ideia. Então, quer saber o que sobrou? Você vai pegar o de baixo e vai subtraído de cima. Agora, a letra B ficou fácil. Comi dois quintos da barra de chocolate. Determine o que sobrou. Qual é o bizu? Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e subtraído de cima. Então, cinco menos dois vai dar quanto? Três. Então, a fração que sobrou é a fração três quintos. Legal? Zero trauma. Não tem que ficar fazendo barrinha de chocolate. Não tem que ficar fazendo nada disso. Então, resumindo. Para saber o que sobrou, pego o de baixo e subtraio do de cima. Legal? Então, primeiro e segundo passo, já detonamos. Já foi para a conta. Chegamos aí no último, no terceiro e último passo. Que é o teorema do igual. Então, anota aí. Teorema do igual. Vamos lá. Eu vou pedir para você anotar. Aqui é aluno raiz. Anota aí. Vamos lá. E coloca aí no chat. Eu quero ver se você realmente está anotando, está prestando atenção na aula. Então, anota aí no chat. Vamos lá. Teorema do igual. Apareceu o igual, encontra o total. Cara, é isso que a gente vai usar para resolver os probleminhas sobre fração. Apareceu o igual, encontra o total. Não tem ideia. Todo probleminha de fração vai chegar a um dado momento que vai rolar uma igualdade. Vai rolar uma igualdade. De um lado, você tem uma fração. E do outro lado, você tem um valor numérico. Quando você chegar nessa situação, aí você já tem que ativar na tua mente. Opa, apareceu o igual. Apareceu o igual. Apareceu o igual. Opa, apareceu o igual. Encontra o total. Você já tem que ativar esse mantra. Apareceu o igual. Encontra o total. Como é que a gente vai aplicar isso aí? Aí eu coloquei aqui dois exemplos. Só o filé. Vamos lá. Letra A. Está resolvendo lá o probleminha. Aí você chegou nisso aqui. 4 quintos. Igual a 120. Você chegou nessa igualdade. Por 4 quintos. Igual a 120. Resolveu o probleminha. Em determinado momento, você chegou nessa igualdade. Opa, para tudo. Apareceu o igual. Encontra o total. Aí já é automático. Encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Olha como é fácil. Você vai pegar o valor numérico. Sempre, tá? Você vai pegar o valor numérico. E vai dividir pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. Sempre ou só toda vez. Só toda vez. Legal? Você vai pegar o valor numérico. Você vai pegar o número. E vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Né? Então, 120 dividido por 4. Vai dar quanto? 30. 30 vezes 5. Vai dar quanto? 150. Então, o total, nesse caso, seria quanto? 150. Legal? E quando você tem o total, você tem tudo. Né? Você tem tudo. Se você tem o total, você tem tudo. Em probleminha de fração. Legal? Vou fazer aqui mais um exemplo. A letra A foi para a conta. Aí, mesma coisa. Letra B. Está resolvendo lá o probleminha de fração. Aí, num dado momento, você chegou nisso aqui. 5 nonos é igual a 100. Opa! Apareceu o igual. Encontra o quê? O total. Nem troca ideia. Apareceu o igual. Encontra o total. Aí, é bem mecânico. Pega o valor. Para encontrar o total, você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Então, 100 dividido por 5 vai dar quanto? 20. 100 dividido por 5 vai dar 20. 20 vezes 9 vai dar 180. Então, nesse caso aqui, o total seria quanto? 180. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Porque Deus quis, cara. Você quer passar na prova. Tira os porquês da tua vida. Agora, não é hora disso. Os porquês eram lá atrás, na tia Teteca. Agora, é passar na prova. Então, para passar na prova, você precisa de um método. Você precisa de um método. E o método, você vai encontrar aqui. Se você seguir esses três passos, você não erra uma questão de fração. Pode acreditar. Está aqui, aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, a gente vai pegar tudo isso e vai aplicar em uma questão, em um exercício. Está aqui. Exemplo 1. Exemplo 1. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre três pessoas. A primeira recebeu um quinto. A segunda recebeu dois terços. E a terceira ganhou mil reais. Então, o valor desse prêmio em reais era D. Então, vamos lá. Com o método das marcações, com o método dos 50, que é o primeiro pilar, que é a primeira técnica do método MPP, você já sabe qual é o assunto da questão. Você já começa a interpretar. Então, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre frações. Não é isso? Então, eu já sei que é um probleminha sobre frações. Beleza. E o que ele está querendo aqui no probleminha? Ele está querendo o valor total do prêmio. Ele quer o valor do prêmio. Legal. Então, eu já sei o assunto e eu já sei ali o que o probleminha está pedindo. Beleza. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso daí? Primeira coisa. Vamos lá. A primeira. A primeira pessoa, ela recebeu o quê? Um quinto. A segunda pessoa recebeu o quê? Dois terços. A terceira pessoa recebeu mil reais. Não é isso? Ela recebeu mil reais. Só que eu quero saber o que essa terceira pessoa recebeu em fração. Eu preciso saber o que ela recebeu em fração. Eu sei o que ela recebeu em dinheiro. Um valor. Mil reais. Agora, eu preciso descobrir o que essa pessoa recebeu em fração. Para saber o que ela recebeu em fração, eu vou somar o que a primeira e vou somar o que a segunda recebeu. Eu vou somar a primeira, o que a primeira recebeu com a fração do que a segunda recebeu. Porque eu somando essas duas fração, porque eu somando essas duas frações, tem como eu saber o que sobrou para a terceira. Então, repetindo. Eu sei que a terceira pessoa recebeu mil reais. Beleza. Só que eu preciso saber o que essa pessoa recebeu em fração. Para saber o que ela recebeu em fração, eu tenho que somar o que a primeira recebeu com o que a segunda recebeu. Então, eu vou somar aqui essas duas frações. Um quinto mais dois terços. Como é que eu somo essas duas frações? Eu tenho que aplicar aqui o método da borboleta. Não é isso? Então, aplicando o método da borboleta. Multiplica embaixo. Primeira coisa. Multiplica embaixo. Cinco vezes três vai dar quanto? Quinze. Multiplica embaixo e depois, Marcão. Cruza. Para formar a borboletinha, você vai cruzar. Multiplica embaixo e depois cruza. Aí vai ficar como ali? Três vezes um vai dar três. E cinco vezes dois vai dar dez. Três. Mais dez vai dar quanto? Treze. Então, somando a fração da primeira com a da segunda, deu treze quinze avos. Então, o que sobrou para a terceira? Segundo passo. O que sobrou? Para saber o que sobrou, você vai pegar o de baixo e vai subir traído de cima. Então, quinze menos treze vai dar dois. Então, sobrou para a terceira, dois quinze avos. Opa, se sobrou dois quinze avos, pô, aí é só seguir a lógica, né? Pô, sobrou dois quinze avos em fração. Então, com certeza, dois quinze avos tem que ser igual a quanto? A mil reais. Sim ou não? Pô, ele recebeu mil reais. E a fração dele é dois quinze avos. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que dois quinze avos é igual a mil reais. Opa! Apareceu igual em contra o total. Poxa! Perdão, quase que eu engasguei aqui. É o inimigo agindo, né? Na hora do bizu, o inimigo agiu. Então, apareceu igual em contra o total. Como é que eu encontro o total? Eu vou pegar o valor e vou dividir pelo de cima. E o resultado eu multiplico pelo de baixo. Olha como é fácil. Mil dividido por dois. Quinhentos. Quinhentos vezes quinze. Vai dar sete quinhentos. Não é isso? Vai dar sete e quinhentos. Então, qual é o valor do prêmio? Qual é o valor total do prêmio? Sete mil e quinhentos. Tá aí. Retornamos a questão. Então, o exemplo um foi para a conta. Então, tudo lindo, né? Aplicamos e aprendemos aí com o método MPP. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Nós vamos entrar nas questões de prova da Banca Selecom. Bom, mas antes disso, eu preciso falar com você. Trocar uma ideia com você, que tem o sonho de ser policial penal aí do Estado de Minas Gerais. Eu preciso falar com você. Esse é o nosso curso específico, tá? Ele está de acordo com o edital. E, além de todo o conteúdo lá do edital, na parte de raciocínio lógico, esse curso está com dois bônus, tá? Quais seriam esses bônus, Marcão? Um bônus é uma apostila, né? Um e-book em PDF com questões comentadas. E o segundo bônus seria o tempo de acesso, tá? Dobramos o tempo de acesso. Esse bônus é incalculável, né? Ao invés de seis meses, você vai poder estudar durante um ano. Então, até o dia da sua prova, o seu curso estará ativo aí na sua conta. Você vai poder estudar sem problema nenhum, sem se preocupar com essa coisa do tempo, né? E você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. As visualizações são limitadas, tá? Se você se interessou, se realmente você quer fazer parte desse time vencedor, quer fazer parte do grupo dos 5%, Ah, mas o que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago, tá? E esse conteúdo pago é o que chamamos de grupo dos 5%. Porque ali, realmente, você não vai aprender um pouquinho, você não vai aprender um pedacinho do método. Você vai aprender o método na íntegra, tá legal? Então, se você tem interesse, se você realmente quer gabaritar, venha fazer parte do nosso grupo, do grupo dos 5%. Se você se interessou, entre em contato aí com o Júnior, tá? Ele tá colocando aí o link agora aí pra você no chat. Também deixamos aqui na descrição do vídeo o link, caso você esteja assistindo depois da estreia, né? Deixamos também aqui na descrição do vídeo. E aqui, eu sempre coloco o número dele, né? 021-9702-99443. É só falar com o Júnior. Adicione ele aí no zap e manda uma mensagem pra ele. Eu quero o curso da Polícia Penal de Minas Gerais. Beleza? Então, agora é com você. Você já sabe a qualidade, né? Então, eu não preciso ficar aqui me autopromovendo, né? Você já sabe da nossa qualidade. Agora é com você. O investimento é com você. Não é um gasto, é um investimento. Eu sempre falo isso pros alunos, né? Porque quando você passa na prova, né? Pô, o teu primeiro salário já paga isso daí brincando, né? Você vai ganhar aí 20, 30 vezes o valor do curso. Então, você já paga isso daí brincando. Legal? E falando aqui das questões de prova da Banca Selecom, tá? Essa segunda parte da aula, ela é exclusiva para os alunos do grupo dos 5%. Essa parte, ela é apenas pra quem é aluno, tá? A primeira parte a gente libera para a galera aqui do YouTube. E a segunda parte, né? Ela é para a elite. Ela é para o nosso grupo dos 5%. Aí você vai ver realmente a aplicação de tudo que nós falamos nas questões de prova da Banca Selecom. Para você que é aluno, daqui a pouco vai estar disponível lá para você na área do aluno. Lá na parte de aulões do YouTube, tá? Aulões do YouTube vai estar lá bonitinho para você a segunda parte, para você maratonar. Beleza? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, tá aqui a mensagem. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Essa é a mais pura verdade. É mais fácil você desistir, né? Mediante as dificuldades, a primeira opção é você desistir. Mas você tá fincado, cara. Você tá fincado na rocha. Você vai chegar nos seus objetivos. É fácil? Não. É difícil. Não há vitória sem sacrifício. Só que, meu olho, eu tô aqui cheio de dor no olho, mas eu tô aqui ministrando essa aula com vocês com o maior carinho, dando esse conteúdo gratuito. Mas é aquilo. Aí vai de você. Pô, será que vale a pena fazer um investimento? Pô, Marcão, será que eu consigo estudar até a data da prova? Cara, quem vai me dizer isso é você. Por que eu gosto do impossível? Porque lá tem menos concorrência. De repente você tá aí, caramba, eu não sei nada de raciocínio lógico, eu vou comprar esse curso. Pô, é impossível eu aprender. É isso aí, cara. É impossível. Compre o curso, se dedica pra você ver se você não vai chegar lá. Cara, o impossível, a concorrência é menor, é mais fácil. Por isso que eu gosto dos desafios. Eu gosto do impossível. Quem vai me dizer isso é você. Por você, eu acredito em você, mas não basta eu acreditar. A primeira coisa é você ter esse pensamento. Caramba, o impossível, a concorrência é menor. Eu vou conseguir, eu vou gabaritar essa prova. Beleza? Já esquecendo, pra te dar uma moral, entre para o grupo do WhatsApp, tá? O grupo VIP do WhatsApp da Polícia Penal de Minas Gerais, pra você ter acesso ao resumo da nossa aula. Se você quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu. Um abraço.